Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você. Presta bem atenção nessa informação, porque a gente virou para 2021 e eu acho que a gente falou muito pouco a respeito disso no ano passado, apesar de que a gente sabe que foi uma ocorreria o ano inteiro, as pessoas querendo saber mais a respeito do Real ID. Puxa, Paulo, e agora essa história, como é que está? Bom, a gente está no último ano, agora não vai ter extensão alguma, a situação vai acontecer no próximo dia 1 de outubro de 2021, é definitivo, é claro que a gente não sabe o que pode na legislação ser feito para parar isso daí ou para de repente fazer valer de verdade, garantir que vai funcionar, mas eu acho que pouca gente sabe da história do Real ID, isso aconteceu logo depois do 11 de setembro, entraram em discussões a respeito de como deixar o país mais seguro e houve o Real ID Act, que foi o ato do Real ID, que aconteceu em 2005, quando foi votada essa implantação do Real ID. O Real ID nada mais é do que uma identificação, uma carteira de identidade, uma driver's license, que tem um selinho em cima que indica que as informações que estão ali são verdadeiras e que você é uma pessoa real, porque você apresentou alguns documentos que comprovam a sua situação no país, quem é você, sua data de nascimento, enfim, são documentos que é como se fosse uma carteira de identidade com o que você apresentou todos os documentos necessários para comprovar que você realmente é você, essa história, o Real ID é isso. E desde 2005 foram várias fases que foram implantadas nos Estados Unidos, aos poucos, para poder fazer com que os estados primeiro assumissem o Real ID e depois admitissem o uso e a validade do Real ID para uma série de coisas. Para que serve o Real ID? Para você viajar, por exemplo, de avião, para você entrar em prédios públicos federais, por exemplo, e também para você ter acesso a algumas situações de serviços do governo federal. Então, o que acontece? Essa Real ID, que teria validade já a partir do dia 1 de outubro de 2020, foi estendida, esse início desse uso, para o dia 1 de outubro de 2021. As televisões já começaram a falar, as companhias aéreas já começaram a falar, porque o que acontece? Você não vai conseguir pegar mais um voo doméstico se você não tiver um Real ID. Ah, Paulo, mas espera aí, eu sou turista. Não, calma. Tem algumas situações que você fica dependendo apenas do seu passaporte comum, e mesmo o seu passaporte comum válido é que vai ajudar você a poder pegar um avião, por exemplo, isso. Mas aí tem algumas variantes e algumas variáveis que deixam a gente um pouco preocupado. Por exemplo, todo mundo que está aqui pode tirar sua carteira de motorista? Cara, se você tem um status válido, você pode tirar sua carteira de motorista, e no seu estado, você vai poder tirar sua carteira de motorista com um Real ID, a validade dela que vai variar de acordo com o seu status e a sua autorização de permanência. Então, uma das coisas que chama bastante atenção nessa história é que o Real ID, quem pode ter, quem está em processo de legalização e tem status válido, é que pode realmente ter acesso ao Real ID. Qualquer um que esteja com a sua driver's license, por exemplo, sem a certificação, pode rapidamente lá pedir uma outra, uma nova, com o Real ID em cima. Mas, Paulo, eu preciso para já... Não. Por enquanto, o que as companhias aéreas voltaram a fazer, que é uma situação que já tinha começado no ano passado, mas por conta da pandemia, acabou que pararam com isso e não fazem mais, é que na hora que você vai e apresenta a sua carteira de motorista para você poder viajar num voo doméstico, eles já avisam, olha, sua carteira de motorista não é um Real ID, o ideal é que você tire o seu Real ID, porque vai começar a valer a partir do dia 1 de outubro desse ano o único documento que nós vamos aceitar é esse. Ah, mas peraí, 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 peraí. Único não, tá? Existem outros documentos que você pode apresentar. Então, passaporte americano, para quem é americano, um cartão de ID americano também vale, que tenha essa certificação, um cartão de ID militar também vale, e as carteiras que o departamento de Homeland Security emite. Quais são essas carteiras? E aí a gente sabe que o Brasil acabou de entrar numa dessas, que é o Global Entry. Quando você tem o Global Entry disponível para você, que eu acho que não começou a valer ainda lá no Brasil, mas assim que começar a valer, você pode ter o teu Global Entry, essa carteira vai valer para você, é um cartão, vai valer para você poder viajar aqui dentro dos Estados Unidos, nos voos domésticos, sem problema nenhum. Aí tem o Nexus, o Fast e o Sentry. São sistemas, são cartões validados pelo DHS que garantem que você é você mesmo. Ah, Paulo, mas espera aí, então eu não tenho nada disso. Como é que eu vou fazer? O turismo é diferente. O turismo, você está realmente a turismo, você tem o seu passaporte. Ah, Paulo, eles vão checar se o meu visto é válido. Em todos os aeroportos, o pessoal do TSA, eles podem checar o seu status, sim, eu já falei disso em outras vezes, mas você pode usar o seu passaporte normalmente, e assim, o que chama mais atenção é que o pessoal do TSA que está lá, ele vai sempre abrir para ver na sua página de identificação. Eu já viajei com o passaporte aqui, e eles abrem só ali mesmo, que você não pode ter seu passaporte fora de validade. Então você precisa ter o seu passaporte válido para você poder voar. Mas eles podem checar a questão do status, se eles chamarem, por exemplo, o pessoal da fronteira, da aduana, os agentes de imigração lá, eles podem te conduzir, inclusive, para uma salinha. Paulo, você está botando terror? Não, eu não estou botando terror, eu estou falando que é uma coisa que acontece. É uma coisa muito comum, isso pode acontecer. Mas hoje em dia, continua valendo essa situação de você poder viajar com qualquer documento de identificação válido, com uma carteira de motorista, seja a permissão para dirigir, que é emitida aqui no estado de Utah, ou o seu passaporte sem problema algum. Agora, dia 1º de outubro é que a gente vai ver, e deve sair mais explicações a respeito disso. O pessoal do Homeland Security, que eu já venho falando há algum tempo, está todo mundo aplaudindo, dizendo, olha, gente, a gente vai deixar o país muito mais seguro e tal. Mas existe, sim, por trás disso, principalmente nessa administração, a vontade de pegar mais imigrantes legais no aeroporto. Então, é assim, eu não sei se o Joe Biden vai fazer alguma coisa, se ele não vai fazer alguma coisa, vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, porque depende de uma série de coisas. Lembrando que essa situação já foi adiada várias vezes. Me parece que dessa vez, em 2021, não se pode mais adiar, não tem mais chance de estender esse prazo, a não ser que a pandemia continue, e que a gente continue nesse caso de uma situação atípica no país. Aí, sim, pode ser que eles adiem por mais um tempo. Mas, por enquanto, está tudo valendo até o dia 1, quer dizer, começa valendo o dia 1 de outubro de 2021. Hoje mesmo, eu já vi uma matéria nas televisões falando, olha só, isso aqui já passa a valer já esse ano, a partir do dia 1, daí conversaram com o pessoal do DHS e conversaram com o pessoal dos DMVs que estão fazendo as carteiras. Para fazer as carteiras, você precisa levar toda a documentação necessária para cada estado que pede para você. Mas, para você ter o Real ID, você, no mínimo, no mínimo, tem que ter o seu status imigratório, a sua permanência autorizada nos Estados Unidos. Sem isso, você vai ter o seu privilégio de dirigir, ou você vai ter uma carteira, uma autorização para você dirigir, depende do estado que eles chamam dessa forma. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado você. A gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto do Real ID, que eu acho que é muito importante. Então, deixa a sua dúvida aqui embaixo, no nosso comentário. Aproveita para ativar o sininho das notificações, assinar o canal, e compartilhar isso aqui com quem merece ouvir. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Se você quer ajuda para o seu visto de turismo, ou seu visto de estudante, entre em contato através do atendimento arroba paulosergio.com.br Fala com o Joab. Fala com a gente pelas nossas redes sociais. A gente está lá. Tem sempre um link de grupo de WhatsApp aqui para você entrar e fazer parte dos nossos grupos. Muito obrigado pela sua audiência sempre. Se você for sair, já sabe, use máscara e pratique o distanciamento social. Obrigado mais uma vez. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.